Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês notícias rápidas sobre energia solar, que são muito positivas para o consumidor final. Primeiramente, eu vou falar do aumento dos painéis solares que poderia acontecer no próximo mês, mas o governo anunciou que não haverá mais esse aumento, ele foi isento até 2025, ou seja, mantendo a isenção dos impostos sobre importação sobre os modos fotovoltaicos. O CONFAS alterou o convênio do ICMS de número 101 barra 97 para equipamentos fotovoltaicos para adequar o terço das novas ICMS que eu disse no vídeo referente ao aumento da energia solar. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois. Com isso, conseguimos manter os preços dos modos fotovoltaicos do mesmo patamar que a gente tem hoje, pois esse aumento poderia afetar bastante no custo final, tanto para os integradores que revendem os kits fotovoltaicos e também, principalmente, para o consumidor final que pagaria mais caro pelo sistema fotovoltaico. E o governo também anunciou o fim das bandeiras tarifárias referente à escassez hídrica do ano passado. Desde julho do ano passado, as bandeiras vermelhas incidem na conta de luz, aumentando bastante a conta e em alguns casos chegou de aumento de até 52% devido à escassez hídrica que ocorreu durante o período de 2021 até mais ou menos agosto, setembro, que depois ocorreu o contrário, muita chuva. E para compensar, o governo anunciou a bandeira verde, que dará 20% de desconto na conta de luz. Ou seja, vocês terão um desconto a partir do próximo mês na conta de luz, como forma de incentivo devido ao volume dos reservatórios das geradoras hidrelétricas. está acima do normal, isso vai ser uma boa notícia, tá? E isso, apesar do desconto na conta de luz, não impede que você invista em energia solar, porque o sistema, como eu já disse em várias vezes aqui no canal, é super rentável. Você tem um payback a médio e curto prazo, além de ser um sistema que vai te dar uma garantia por muito e muito tempo. E aproveitar que ainda não seremos taxados, porque a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, começará a valer a nova lei, tá? E assim, começará a dificultar com relação à economia com sistemas fotovoltaicos, principalmente para sistemas on-grid. Então foram essas notícias, notícias rápidas, tá? Deixe aí nos comentários se você gostou dessas notícias. Claro que foram notícias aí que favorecem a gente, nós consumidores finais, tá? Mas deixe aí a sua opinião, tá? Que é sempre bem-vindo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo como esse e muito mais. Vejo você na próxima. Um forte abraço.